O que é esse café agora? Esse é o atalho agora, ele fez buceta. Ah, eu? Ele fez buceta, uau! Que luz do velho é que é? Esse é chapéu, uau! Ah, cachorro! Esse foi um enfeite de mão mesmo? É, feito de mão. Esse é o papel que escreveu na mão. Esse papel que escreveu na mão. Foi eu, Armando, e Deus. Don, pai... Ah... Aua d'Abo. De uma família. Irmãos, é... Bom, Facebook, Zeta. Daniel, Facebook, Zeta, mas... Pão pública. E foi uma coincidência. Vim ali naquela de abuela e d'Abo, para vir receber um presente, e vim desde ali, e vim dentro desse... Bloqueando o banan há um tempo. Nunca pude fazer isso direto. Mas, não tenta só. Fala, pera, não tenta. Esse e um presente que eu recebi, senhoras e senhores. Um presente que eu recebi... Ah, pera... Pão pulpa, pão pulpa, pão pulpa, pão pulpa. Pão gintou, já. Mais ou menos, e como... Abulai, pegam deles. Viram. Mais ou menos. Hoje, inclusive, cometendo mais... Minha federal, sejam da política federal, tá? Ok. Abulai ligam, já, há mais de duas semanas. Um, mais de duas semanas. Se falam com uma antena presente para Boa, e tem um... um bufanz, que entregam uma coisa, nem que abre. Entregar para Boa, como é facil, especialmente para Boa. Ok. É uma coisa incrível. Esse, Chapeu Alamara, olha. Esse foi feito de mão mesmo. Vamos fazer a abrir ele, porque havia mais... Ele também era daqui da Macau. Ele também foi pra poder para poder ficar abraçando. Lá é assim... um, um, um... Um, 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 um... um, um, um... Um... Como era seu nome? Um, um, um... Um... Então, como era seu nome? Um... Um, um, um... Um, um, um... Obrigado, obrigado, obrigado. É assim, não pegar com amor e coração. Porque para mim, presente e uma coisa extraordinária. Presente e tal. As duas chapéus, tudo. Olha, as tudo está fixe. Para ver se as aferas que é. Obrigado, 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 meu irmão. É assim, para achar, meu irmão, assim. E a mãe está muito obrigado. Eu já fico uma roupa de pagão para falar obrigado. E a melhor que a gente... O dia na rua era falando como, irmão, obrigado, porque não tem feito. A gente não fala, não, a amiga ninguém ensina a voz. Porque a gente precisa fazer um feedback. A gente precisa, a gente fala como, não, lhe cunha a aranela, a amiga é perfeito. E não espera como a mãe, a mãe, a mulher, mais diz respeito que isso ajuda a querer fazer melhor. O que pode fazer melhor. E o que a gente faz겨 o que ela desejou. E o que tava ali teria feito. O que vai fazer? Então a gente pode fazer isso porque outra pessoa não tem que fazer. Eu me mandei contar. Eu falo Antônio, eu vou cantar e não vou cantar. Não vou cantar, não vou cantar. Não vou cantar direto lá. Direto dura 2 minutos. Armando Conté, o Marujal. Que tempo para cá de boca de boneca. Ah, não sei, tá. O Mojeca famoso, ninguém cantou algo. Ele tem fama, o bome. Ele tem fama. Não é pegateço. Não é pegateço. Ele sempre é fã também. Eu gosto de juros e músicas. Eu vou ir para pedir um grupo que não tem na Londres. Exato. Então, muito obrigado, Paes. Está bom. Esle, não fala-me aqui. Se vir daqui a 10, 15 anos. Porque ela me apresenta. Cada volta é só se forgal. Mas cada volta é presente. Obrigado, muito obrigado. Esle Parasa, do Tripa Saequer. Esle não é comum mesmo? É comum. É comum. Tanto amor, tanta paciência aqui. Muita paciência, muito amor. Esle. É esse tipo de presente que você não precisa. É tipo de presente que você não precisa. E que é presente de dinheiro e tudo mais. Mas se alguém que faça isso em comum, em juventude, é quanto tempo que dura para vocês. É verdade. É verdade. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado, minha irmã. É verdade. 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 Legendas por TIAGOs